Você já pensou em transformar um timbre avulso do contact em uma livraria pra colocar aí do lado esquerdo do seu contact e ficar muito mais fácil pra você tocar e acessar esse timbre? Pois nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai pegar um timbre avulso, um timbre NKI e transformar esse timbre em uma livraria pra colocar essa livraria aí do lado esquerdo do seu contact e ainda mais, com o wallpaper que você pode personalizar. Antes de mais nada, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e se você deseja se aprofundar sobre o contact, é sobre isso que eu falo por aqui. Eu já estou aqui com o meu contact aberto e eu vou mostrar pra vocês que eu tenho apenas 3 livrarias aqui no contact. Eu vou tentar adicionar aqui uma livraria da minha área de trabalho, que é justamente esse timbre que eu tô falando dele. Ele não é uma livraria, mas a gente vai tentar adicionar ele pra você ver que não é possível adicionar enquanto não fizer essas configurações que eu vou te ensinar. Você vai clicar em ADD, esse bala de case samples, veja que não é possível adicionar. Quando eu seleciono essa pasta, nada acontece. Ele não acha nenhuma livraria aqui pra ser adicionada. Repare que está com 0 livrarias. O que você vai fazer? Posso fechar aqui. Vou fechar o meu contact. Eu estou aqui na pasta do timbre que eu quero transformar em uma livraria e eu vou copiar um arquivo aqui pra dentro. Eu vou deixar o link desse arquivo pra você baixar aqui na descrição desse vídeo. É o nicntgenerator. Eu vou copiar esse arquivo e vou colocar dentro da pasta onde está o meu sample. Esse arquivo, o que ele faz? Ele nada mais é do que um gerador de livrarias para o contact. Ele vai pegar esse arquivo isolado e vai criar um arquivo de livraria onde você vai poder adicionar essa livraria aí no seu contact. Então você vai dar dois cliques. Puxar ele aqui um pouco aqui pra baixo pra você visualizar. Vou clicar aqui em manual. Aqui eu vou atribuir um nome para a minha livraria. Vou colocar um nome aleatório. Como se trata de um Ballad Key, eu vou colocar Piano Ballad. E aqui eu vou colocar Key. Aqui embaixo está pedindo SNPID. É um código para você registrar a sua livraria. Esse código é constituído de três caracteres. E podem ser caracteres avulsos que você pode escolher para registrar a sua livraria. Vou escolher aqui três letras para poder ver se está disponível para esse registro. BTG. Clico em check. Veja que aqui está zero. Se estiver zero aqui é porque está disponível. Eu vou repetir o BTG aqui em cima. Vou clicar em generate liber. Aqui ele fala que foi criado com sucesso. Posso fechar aqui o criador de livraria. E agora eu também vou criar um wallpaper para essa livraria. Antes mesmo de adicionar essa livraria no contact. E a minha sugestão é que você vá no site do Canva para poder fazer isso. Eu vou abrir aqui o site. Você vai clicar em personalizado. Novo arquivo personalizado. Eu vou colocar aqui uma largura de 300. e uma altura de 100. Mas você pode fazer aí ao seu gosto. De forma que quanto maior a largura o seu contact vai esticar um pouquinho. Eu gosto de trabalhar aqui com essa medida da imagem. Então eu vou clicar em criar novo design. Ele vai abrir aqui um design em branco. E eu simplesmente vou atribuir uma cor para esse design. Vou colocar aqui uma cor gradiente. E vou adicionar um título. Só para esse vídeo não ficar muito longo. Vou colocar aqui Ballad Key Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Vou centralizar Aqui Vou alinhar aqui à esquerda. Centralizado. E você pode colocar imagens. Colocar mais Títulos. Fica aí a seu critério. Só para o vídeo não ficar muito longo. Eu já vou baixar esse wallpaper. Lembrando que para baixar ele tem que ser no formato PNG. Clico em compartilhar. Baixar. Escolho o formato PNG. E clico em baixar. Ele já baixou. Eu vou copiar Esse design. E vou colar Na pasta do meu timbre. A grande sacada Para dar certo O seu wallpaper É você vir aqui E renomear ele para Wallpaper. Tem que ser certinho. Dessa forma aqui Como se escreve o nome. Wallpaper Com dois L Muito bem. Feito isso Você pode Fechar essa tela. E aqui no contact Você vem em Mini Delibers Você vem em ADD E aí você vai selecionar A pasta De samples Onde está o seu timbre Ele vai localizar Essa nova livraria Já vai adicionar aqui Você pode clicar em Save OK E aí você vai fechar Fechar o contact E abrir novamente o contact Repare que a sua nova livraria Já está aqui no cantinho esquerdo Do seu contact Pronto para ser usada Vou fazer um teste aqui Vou abrir o instrumento Pronto A sua nova livraria Já está criada E você pode fazer isso Com todos os timbres Que você tem Avulsos NKI Aí no seu contact E se você gostou desse vídeo Aproveite e já deixa o seu like Porque toda semana Tem um conteúdo interessante Aí como esse Para você Que é tecladista Ou produtor musical Top